É isso aí, eu sou o João Correto aqui Simbora de Forró das Antigas Quem sabe solta a voz, vai Eita saudade da swing da terra Tchalalalá, tchalalalá Tchalalalá, tchalalalá Tchalalalá, tchalalalá Tchalalalá, tchalalalá Se uma estrela da mente no céu cruzar E uma chama no fogo acender Vou fazer o pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocaram e lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em terra o céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Como o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Canta, Carquinha! As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Tchalalalá, tchalalá, tchalalalá Se uma estrela acabe de noção abusar E uma chama no corpo acender Vou fazer o pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos chocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer E as estrelas rodando entre você Oh, sonho de amor Solta a voz que eu quero ouvir! As noites sabem quando eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Semana de forrodas antiga pra você Tchalalalá, tchalalalá, tchalalalá Tchalalalá, tchalalalá Semana de forrodas antiga pra você